A polícia militar prendeu três indivíduos no município de Vargem Grande. Segundo informações, os três elementos que estavam em um veículo de passeio são suspeitos de terem efetuado disparo de arma de fogo em um estacionamento de um determinado supermercado da cidade. A polícia foi informada por um segurança do estabelecimento. Com os autores, a PM encontrou uma arma de fogo, além de uma quantia em dinheiro. Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim para a adoção das medidas cabíveis. Sim, foi um determinado supermercado. Três indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo no estacionamento e de imediato a guarnição deslocou até o local, identificou esses indivíduos e lá foi feita a busca pessoal. Foi encontrado uma pistola de 380, com 39 munições intactas e com eles também se encontrava uma quantia de R$ 723. Então, foi detectado também que a arma de fogo estava de maneira irregular. Não tinha porte da arma de fogo. Então, os meses foram conduzidos para a Delegacia e lá foram tomadas as medidas providências.